O próximo inscrito, senador Flávio Bolsonaro. Senador, seja bem-vindo. Vossa Excelência disporá regimentalmente 10 minutos. Saudações vascaínas. Regimentalmente 10 minutos. Saudações vascaínas. Saudações vascaínas. Meu presidente, eu não poderia deixar de vir aqui a essa tribuna do Senado hoje prestar minha solidariedade ao futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também a sua família, na pessoa do seu filho, Donald Trump Jr., porque eu tenho lugar de fala. Eu também tenho um pai que quase foi uma vítima fatal de um atentado, de um ex-militante do PSOL, da extrema esquerda, por razões políticas. E eu sei exatamente o que é ver ali o seu pai defendendo as maneiras que acredita, que são as melhores para o seu país, e vir alguém contaminado de ódio. E eu vou explicar aqui nesse discurso o porquê eu acho que chega a esse ponto, senadora Rosana. Tentar tirar a vida de uma outra pessoa por discordância política. Aliás, ninguém pode imaginar que esse que tentou assassinar Donald Trump seja algum militante de direita. Eu acho que isso não tem dúvida, pelo menos para as pessoas que são normais, que têm mais de dois neurônios, que trata-se, assim como Adélio, aqui no Brasil, de um militante da extrema esquerda, tentando assassinar um líder conservador de direita. Aliás, a esquerda é boa de matar. Ela é boa de matar feto, a esquerda é boa de matar de fome, a esquerda é boa de matar o povo de tanto pagar imposto, a esquerda é boa de tentar matar os próprios companheiros, a esquerda é boa de matar a verdade, e a esquerda é boa de tentar assassinar desafetos políticos. Mas aí tem uma coisa chamada Deus, que às vezes impede que os seus planos malignos se concretizem. E essa é a primeira lição que a gente, ou pelo menos eu, tiro do que aconteceu com Trump. Se alguém tinha alguma dúvida de que Deus existe, veja o discurso de um pastor quatro meses antes do atentado, dizendo com detalhes o que aconteceria, inclusive anunciando que Deus tinha dado essa visão a ele. E foi exatamente o que aconteceu há poucos dias, como narrado por ele meses antes. E se não fosse Deus tomando a providência de virar a cabeça de Donald Trump um pouquinho à sua direita, aquele tiro teria explodido o seu crânio. Então essa é a primeira, acho que a primeira lição que mais uma vez Deus nos dá, porque assim como fez com Bolsonaro, que segurou aquela faca para que não rasgasse órgãos vitais do presidente e o assassinasse de forma instantânea, assim também fez com Trump. ao promover aquele leve desvio da sua cabeça à direita. E a segunda reflexão que eu quero fazer nesse discurso é o que leva a pessoa a fazer isso. E eu vejo um tripé muito claro. Óbvio, a extrema esquerda com seus discursos de ódio, parte da grande mídia que potencializa esses discursos e algumas poucas pessoas que se acham as donas do Brasil e que tomam decisões com a força de suas canetas mais letais do que armas, fuzis e facas, a revelia da Constituição, causando uma revolta de grande parte da população. E como é que a extrema esquerda faz isso? Eles rotulam os seus inimigos, assim que eles consideram o adversário político, como inimigo, com títulos mentirosos. Foi assim o tempo inteiro com Jair Bolsonaro. Fascista, nazista, acusando alguém que é a favor de menos Estado, acusando alguém que é a favor de um cidadão de bem estar armado para, inclusive, resistir, se preciso, for um governo ditatorial. É o contrário de nazista e fascista. Rotulando de antidemocrático. Mas tem antidemocrático alguém que sempre respeitou a Constituição Federal, alguém que sempre respeitou as decisões dos outros poderes, que nunca tomou uma atitude drástica, nem de forma atentada, ou de genocida. Acusando de genocida, alguém que garantiu a vacina na Covid para todos os brasileiros, sem exceção, inclusive para os integrantes da extrema esquerda. Todos vocês da extrema esquerda tomaram vacina comprada pelo presidente Bolsonaro. Como é que ele é genocida? Negacionista? Quem quis tomar vacina nesse país teve ela à disposição. E a grande mídia potencializa esses rótulos. Ela demoniza e desumaniza aqueles que pensam diferentes da extrema esquerda, ou seja, aqueles que se intitulam conservadores. Grande parte da mídia parou de publicar os fatos. Publica o tempo inteiro. As narrativas distorcem, adjetivam os fatos, torturam os fatos para atingir esse suposto inimigo imaginário na cabeça deles, mas também tratam como inimigos. Quem é de direita? Alguém já viu na imprensa, a imprensa se referindo a mim, a vossa excelência, senadora Rosana, como de direita? Não. É sempre extrema direita. Não tem direita no Brasil? Só tem esquerda, não tem direita? Aí pula direto para a extrema direita. Vocês também têm parte, também têm responsabilidade na construção desses estereótipos. Eu faço aqui uma referência ao artigo publicado na Folha de São Paulo, um dos veículos de maior circulação no país, desse Hélio Schwarzman. Olha o título. Porque torço para que Bolsonaro morra. E nós é que temos discurso de ódio. Porque torço para que Bolsonaro morra. E você pega um aspas aqui dele dentro do texto. A morte do presidente, referindo-se a Bolsonaro, torna-se filosoficamente defensável se estivermos seguros de que acarretará um número maior de vidas preservadas. Tem alguma lógica isso? De onde vem o discurso de ódio? E qual a consequência disso aqui? Isso cria no imaginário de algumas pessoas com a cabeça fraca que há uma certa legitimidade em você pegar esses supostos inimigos e tentar tirar a vida deles. Em agredi-los. E é por causa desse conjunto, e aqui eu também incluo, senhor presidente, esses poucos que se acham os donos do poder, os donos do Brasil, porque eles também colaboram para isso aqui, com as suas injustiças injustificáveis, rasgando a Constituição, dando penas para quem quebrou a vidraça aqui do Congresso Nacional, algo que a extrema esquerda cansou de fazer inúmeras vezes, eu nunca dei nada, condenados com 17 anos de cadeia, pena maior do que para estupradores, para chefe do tráfico de droga, para assassino, nem esses monstros de verdade tem penas tão duras, mas que eles cometem as maiores injustiças, rasgam a Constituição e ignoram a lei a título de defender a democracia, eles estupram a democracia e dizem que está defendendo a democracia, e aí não consegue ir num restaurante, não consegue ir no cinema, sem ser abordado por alguém que quer tirar satisfação, e ainda acha que a culpa é da direita, não tem nem a humildade de fazerem uma autocrítica, e entenderem que as pessoas ficam cada vez mais revoltadas por causa dos excessos deles, por causa das injustiças deles, e aí vem a extrema esquerda com as soluções fáceis, né? Bom, já que o atentado contra o Trump foi com o fuzil, vamos restringir mais o acesso às armas, como se não fosse possível cometer um atentado com uma faca, como se não fosse possível cometer um atentado com uma panela de pressão cheia de prego, e de diversas outras formas, mas estamos aqui no Legislativo para impedir que isso aconteça, porque hoje quem tem acesso à arma autorizada são os traficantes, assassinos, estupradores, esses têm arma liberada, agora o cidadão ordeiro não, que cumpre a lei, se você não quer ter acesso a uma arma, tudo bem, é uma escolha sua, mas não pense, não tente impedir ou tirar o direito daqueles que estão preparados para isso, obedecem aos requisitos legais e podem usar essa arma para defender a própria vida, sua família, sua propriedade, ou até inocentes, como você que quer restringir o acesso a uma arma, a uma pessoa de forma legal. E para concluir, presidente, eu digo que, e a outra solução, que a extrema esquerda adora trazer, é a regulação das redes sociais, é a censura à internet, e por que que é o ódio todo, vou concluir, presidente, à internet livre? Porque a grande mídia perdeu o monopólio da informação, não consegue mais manipular a opinião pública, imagina se não fosse a internet hoje? Talvez as manchetes até agora seriam que Donald Trump cai no palco após supostos barulhos de tiros. Ou as manchetes dariam conta de que não foi o povo que salvou o próprio povo lá no início da tragédia no Rio Grande do Sul. Ou ainda estaria prevalecendo aqui aquelas manchetes, o governo Lula aumenta impostos, veja como isso é bom para você. Inclusive um governo que acaba de anunciar que quer regulamentar as redes sociais, depois de haver uma enxurrada de memes sobre o ministro Tachade. E ainda acusando de que há uma espécie de quem financia, quem produz esses memes. Não, meus amigos, deixa eu contar um segredo para vocês. Esse é o trabalhador, o cidadão humilde, comum, que está revoltado e que agora tem acesso às coisas pela internet que vocês querem censurar. É a livre manifestação da vontade do povo. Quem quer calar o povo, como é que a gente chama? Digitador. Não vamos permitir essa ditadura aqui no Brasil. Então, presidente, as mentiras, as fake news não se combatem com censura, se combatem com a verdade. E que os milagres de Deus que salvaram Bolsonaro e Trump sirvam de reflexão sobre quem são os responsáveis pela escalada da intolerância no Brasil e no mundo, que tem como resultado prático, como resultado real, atentados contra as vidas apenas de lideranças conservadoras e de direita. Obrigado, senador Flávio Bolsonaro. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas. e busque